Ih, rapaz, ó Tô que ficar esperto, hein Acho que foi aqui, ó Acho que não vou passar aqui, não O cara tá parou ali, porque... Não é nada Pra passar de carro aí, tá embaçado, hein Eu vim ver aqui Agora tem que ter cuidado No carro ali, entra água no cano, voltando Tem que ir acelerado, né É, dá tranquilo, mas eu só vim ver Eu só vim ver aí mesmo, como é que tá Já disseram que... É, rapaziada É só vim ver ali aquele hiachozinho Tem uma vez que eu passei de bike Na verdade eu não passei Eu cheguei até lá e depois voltei Aqui é longe daqui pra o centro da cidade, hein Aí quanto mais longe eu ia Mais difícil eu era de voltar, né Preocupado, né Cansa, ó Fazer esse trajeto todinho de bike De moto agora é de boa demais É uma delícia